Bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar aqui três breves experiências, experiências inusitadas e até engraçadas. A primeira aconteceu quando certa manhã, eu e o meu irmão estávamos pregando aqui de casa em casa, e batemos numa residência, veio um casal nos atender, e logo de cara esse casal se identificou como sendo evangélicos. Era uma senhora morena, forte, de uns cinquenta e poucos anos, e o esposo dela era um senhorzinho, acredito eu, de uns noventa anos ou um pouco mais, bem franzininho, bem fraquinho. E aí essa senhora começou já a atacar o mamã dela que, segundo ela, havia sido evangélica e tinha se tornado testemunha de Jeová. E começou a dizer, né, onde você viu, agora ela pinta os cabelos, ela usa maquiagem, ela agora corta o cabelo. E o irmão que estava comigo, a esposa dele, tinha sido também dessa religião evangélica no passado, aliás, a família toda dela era. E aí o irmão falou, a minha esposa foi da sua igreja também, da igreja que só frequenta. E aí ela passou também a atacar as nossas irmãs, né. E eu como vi que a mulher era uma pessoa assim, muito nervosa, muito brava, eu fiquei quieto. E aí o irmão fez algo que até me surpreendeu. Ele percebeu que o cabelo dessa senhora era pintado, era tingido. E aí ele colocou a mão na cabeça da mulher e começou a gostar pra mim, olha, Pedro, olha os cabelinhos dela aqui, é tudo tingido, olha o cabelo tingido, está atacando nossas irmãs e a irmã dela, mas o cabelo dela também é tingido. E a irmã, essa senhora virou para o irmão e falou assim, o que você tem que ver com isso, se eu tingjo o meu cabelo? Isso é problema meu. E aí eu fiquei ali assustado de ver a situação. Mas o que mais me surpreendeu foi que o esposo dela, eu não tinha nada a ver com a situação, né, estava quieto. O esposo dela se voltou contra mim, acho que porque eu era o mais fraco, né. Então aquele senhorzinho assim, bem debilitado, cerrou os punhos e começou a falar, né, pra mim. Vamos saindo daqui, vamos saindo daqui, senão já vai sobrar, vai sobrar bordoada pra todo mundo, hein. Porque eu vou pra tem vocês. E olhando pra mim, gincando assim, como se fosse um boxeador na minha frente, né. E aí eu falei, calma, seu Pedro. Aliás, o nome dele era Pedro, não era meu xará. Falei, calma, seu Pedro, calma, nada de violência, que é isso, seu Pedro. E aí, né, acabei me afastando, né, porque o homem estava bravo, o homem estava bravo. Estava aqui, não aguentava pra ir em pé, mas estava afim de bater em todo mundo, especialmente em mim, que o que eu tinha feito? Não tinha feito nada. Bom, aí nós saímos, né. Obviamente que depois eu conversei com o irmão, falei, viu, senhor, não devia ter feito aquilo. Não, mas você viu, o cabelo dela era tendido. Fiquei atacando nossas irmãs, irmãs dela, mas o cabelo dela tendido também. Falei, tá certo, mas devia ter ficado quento, né. Mas é inexperiência, né. Alguns dias depois, fiquei sabendo que aquele senhorzinho tinha falecido. Olha só, né. Aliás, eu fiquei muito preocupado com o estado de saúde dele. Falei, só falta agora o homem ter um piripaque aí, vamos falar aqui, né. Mas acho que foi uns 15, 20 dias depois que ele faleceu. Não teve nada a ver com o problema que esteve ali com o irmão e a esposa dele. Uma outra experiência aconteceu há algum tempo atrás com o nosso, envolvendo o nosso irmão Ringo. Aqui na cidade tem um bairro, já sei, um bairro. Nesse bairro tem um rapaz que morava ali numa certa rua. E ele era um rapaz extremamente imoral e agressivo. Então, a certa ocasião, os irmãos bateram na casa dele e ele falou que ele, homem, ele não atendia. Ele atendia as menininhas bonitinhas quando batiam na casa dele. Aí o irmão, talvez, não amultou aquela casa, né. E depois de um tempo, as irmãs bateram ali e ele saiu com palavras obscenas para as irmãs. Então, as irmãs comentaram lá com o ancião e aí foi anotado o território que naquela casa não era para bater. O rapaz realmente era muito, muito perigoso. Mas, uma manhã, estava o Ringo e um outro irmão chamado Carlos pregando de casa em casa. Quem conhece o Ringo sabe que ele era uma pessoa extremamente vigorosa, muito forte. E o irmão que estava com ele, também era um irmão bem grande. A casa, acho que, tinha o mesmo tamanho do rim, não sei, mas era um irmão bem forte também. E estavam os dois ali, imagina só, dois guarda-roupas, né, fortíssimos. Mas, sabiam que não era para bater naquela casa que estava anotada no território. Mas, bateram na casa do vizinho do lado e o homem veio atendê-los. E um homem muito educado começou a ouvir, né, a atenção e o Ringo raciocinando com ele. Com a Bíblia aberta, daqui a pouco sai lá o cidadão da casa que estava anotado no território, que não era para bater. Saiu, então veja só, ele não atendia e quando atendia as irmãs, vinha falando bobagem, né. Mas, veio lá tentar atrapalhar a palestra. E começou lá, tentando interferir nos argumentos do Ringo, né. E o Ringo, simplesmente, desconsiderou a presença dele. Olhava para ele de canto de olho, mas continuou raciocinando com o homem. Até que, num certo momento, ele falou o seguinte para o Ringo. Olha aqui, rapaz, você é cristão, né. O Ringo olhou para ele, balançou a cabeça levemente. Aí ele continuou. Diz que cristão, quando toma um tapa no lado do rosto, oferece a outra face. Se eu der um murro na sua cara, no lado da sua cara, você dá outro lado para mim, dá outro murro no outro lado? O Ringo fechou a Bíblia, olhou para ele e falou o seguinte. Olha, você perguntou se eu sou cristão, né. Você não perguntou se eu sou adivinho. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Daí você vai ver qual vai ser a minha reação. Aí ele levou um susto, né. E aí o morador falou para ele, olha, rapaz, se eu fosse você, eu não faria isso, hein. Porque, você imagina se ele reagir, o que vai acontecer com você, né. Aí o cidadão entrou para dentro novamente da casa dele e não saiu mais, né. Então, essa também foi uma experiência que, muito marquete. E a terceira e a última, aconteceu com um músico da congregação cristã no Brasil, né. Esse rapaz, ele já havia conversado várias vezes com os irmãos. Eu mesmo conversei com ele, não lembro se foi uma vez ou duas vezes, não me lembro. E ele estava já meio escaldado de conversar com o discípulo de Jeová. Porque, sinceramente, ele não tinha nível para conversar com os irmãos. Na Bíblia, não tinha. E aí, o que acontecia? Um dos irmãos bateu na casa dele, ele havia mudado de casa, inclusive, tinha mudado para um outro bairro. Ele simplesmente se limitava a ouvir. Ele não abria mais a boca. Ficava ouvindo, ouvindo, o bom que ele entendia, né. Mas não abria a boca. E nessa manhã, dois irmãos estavam conversando com ele, mostrando versículos da Bíblia. E ele ali, de braços cruzados, ali atrás do portão, né. E os irmãos mostrando e lendo e procurando raciocinar com ele. Ele calado, mudo. Até que, em certo momento, chegou ali um pessoal que tinha vindo almoçar na casa dele, né. Várias senhoras, vários senhores, tudo da igreja, né. E quando, acho que era um parênteses dele, inclusive. Quando ouviram lá dois irmãos conversando com ele, ele atrás do portão, passos cruzados, né. Ficaram olhando com aquela cara de indignação, né. Aquela cara de bravos, né. Principalmente os homens. Aí o que ele fez? Ele abriu o portão. As pessoas entraram. As mulheres já foram para dentro da casa. E os dois ou três homens ficaram ali no corredor olhando, assim, com aquela cara de indignados, né. Aí ele simplesmente olhou para os irmãos e falou assim, tá bom o que é mais. Aí um dos irmãos falou, o quê? É, é isso mesmo que vocês ouviram. Tá bom o que é mais? Testemunha de Jeová quando bate na minha casa, eu faço eu sair daqui acreditando no senhor Jesus. E aí o pessoal abriu o sorriso, né. E ele fechou o trinco. E os irmãos ainda perceberam quando alguém ainda colocou o ombro, a mão no ombro dele, e falaram assim, é isso aí mesmo, irmão. Tem esses camaradas aí, tem que aprender mesmo, né. É, comigo é assim. Se me enviar bem aqui, eu faço eu sair acreditando no nosso senhor Jesus Cristo. Entraram para dentro. Interessante que essa frase, tá bom o que é mais, virou um refrão para nós, né. Quando aconteceu alguma coisa, a gente falava assim, e aí, tá bom o que é mais. Mostrando, né, que é uma coisa impressionante. Nada ficou calado o tempo todo, depois sai com essa aí para impressionar lá os seus parentes, né. Então, essas experiências que eu tinha para contar para os irmãos hoje, né. Tá bom? Ou querem mais? Um bom dia a todos. E que já vá continuando nos abençoando, nos abençoando, nos protegendo.